Mais 15 mil Termina o prazo para a apresentação de emendas ao projeto da reforma da Previdência E deputados fazem 277 sugestões de alteração na proposta do governo O Brasil tem 13 milhões e 200 mil desocupados Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram queda no desemprego na comparação com o mês passado Policial militar acusado de atrapalhar a investigação do caso Marielle é preso no Rio de Janeiro Ministério Público acusa policiais de colocarem arma em cena de crime depois de matarem motociclista com tiro nas costas Jair Bolsonaro critica a discussão sobre criminalização da homofobia no Supremo Tribunal Federal Presidente também questiona a ausência de ministro evangélico na corte Será que não está na hora de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico? O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha é transferido para cumprir pena em Bangu 8 O jornal sul-coreano diz que a Coreia do Norte executou o diplomata responsável por negociações com os Estados Unidos O número de fumantes no Brasil caiu 40% em 12 anos, segundo o Ministério da Saúde Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite Oito pessoas foram presas no Rio de Janeiro durante uma operação contra uma das maiores e mais temidas milícias da cidade Entre os presos está o policial acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes A seguir, justiça autoriza o usuário de patinete a andar sem capacete em São Paulo E como funciona o teste que detecta o Zika vírus em apenas 15 minutos? A gente volta já já O médico peruano foi preso em São Paulo acusado de estuprar uma estudante A vítima era virgem e foi obrigada a ir a uma farmácia com o criminoso para comprar a pílula do dia seguinte Ela tem 18 anos A polícia concluiu hoje o inquérito que apurava um caso de estupro dentro da UTI de um hospital particular de Goiânia A vítima morreu poucos dias depois do crime O Ministério Público do Paraná indiciou dois policiais militares envolvidos na morte de um rapaz em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba Para os promotores, o jovem foi morto por um dos PMs em abril deste ano A polícia militar do Paraná informou que instaurou um inquérito policial militar Mas não respondeu se esses policiais envolvidos na ação continuam trabalhando nas ruas Uma tatuadora foi encontrada morta em um terreno em Madureira na zona norte do Rio de Janeiro Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira A justiça de São Paulo decidiu hoje suspender a obrigatoriedade do capacete para quem usa patinete elétrico O número de fumantes no Brasil caiu para menos de 10% da população Nos últimos 12 anos, 4 de cada 10 brasileiros que fumavam abandonaram o vício Os dados foram divulgados hoje, dia mundial sem tabaco, pelo Ministério da Saúde O desemprego recuou em abril, segundo o IBGE, mas o número de brasileiros sem trabalho se mantém acima dos 13 milhões Já o emprego com carteira assinada apresentou um avanço mais consistente Muito elevado o desemprego A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária para junho será verde Isso significa que a conta de luz não terá cobrança extra Apesar do início da estação de seca, a previsão da Agência de que os reservatórios vão manter os níveis e garantir a geração de energia O Ministério da Saúde vai estender a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira A campanha nacional para o público considerado mais vulnerável terminaria hoje Este ano, os subtipos de vírus da gripe causaram 144 mortes no Brasil E vamos a outras notícias pelo país Em 2009 O presidente Jair Bolsonaro questionou hoje a ausência de um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal O presidente Bolsonaro também criticou a discussão sobre a criminalização da homofobia no Supremo Jair Bolsonaro Terminou o prazo para a Comissão Especial da Reforma da Previdência receber emendas à proposta do governo A maior parte das mudanças sugeridas envolve as regras de transição Terminado o prazo A petroquímica Braskem vai pagar 2 bilhões de reais à União e mais 800 milhões de reais à Petrobras Por danos causados à administração federal pela prática de corrupção As cifras constam no acordo de leniência que foi firmado hoje com a Controladoria Geral da União E também com a Advocacia Geral da União Em troca, a empresa do grupo Odebrecht será beneficiada com redução de multa Acesso a empréstimos do governo E também com autorização para fechar novos contratos com a administração pública O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha Foi transferido hoje de um presídio no Paraná para o complexo de Jericenó, no Rio de Janeiro As ações das principais montadoras de veículos sofreram uma forte queda nas bolsas de valores do mundo hoje Depois que o presidente dos Estados Unidos decidiu sobretaxar produtos que são importados no México Donald Trump afirmou que as tarifas irão aumentar até que o problema da imigração ilegal entre os países seja resolvido Pela internet O principal jornal sul-coreano afirmou hoje que a Coreia do Norte matou cinco diplomatas em março deste ano Entre eles, o responsável pela reunião fracassada com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Kim Jong-un Agora há pouco, um tiroteio deixou 11 mortos e 6 feridos dentro da sede do governo do estado americano da Virgínia A polícia disse que o atirador foi baleado e também morreu Ainda não se sabe o que motivou o ataque E veja a seguir Dores no joelho passam e Neymar volta a treinar com a seleção brasileira Cadeiras de rodas são colocadas em rua de São Paulo para chamar atenção sobre o uso indevido de vagas para deficientes Você vê aí que a bolsa de valores fechou em alta e teve o primeiro mês de maio positivo em 10 anos A gente volta já já Uma campanha de trânsito em São Paulo está chamando atenção para o uso indevido das vagas especiais para deficientes Cadeiras de rodas foram colocadas nas ruas com um recado para quem não respeita o espaço Nem é preciso andar muito pelas ruas A Petrobras divulgou uma redução do preço médio dos combustíveis nas refinarias a partir de amanhã O valor do litro do óleo diesel vai ficar 6% mais baixo O corte anunciado para a gasolina é de 7,1% Pesquisadores de um centro de tecnologia da informação ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia Desenvolveram um teste capaz de detectar o Zika vírus em apenas 15 minutos Basta uma gota de urina Detectado No começo Do futebol, o Atlético Paranaense não resistiu ao River Plate em Buenos Aires E perdeu o título da Recopa Sul-Americana Para as quartas de final Neymar treinou normalmente hoje com a seleção brasileira para alívio do técnico Titi Depois de dois dias afastado do gravado, o craque se recuperou das dores no joelho esquerdo Ele está de volta Boa noite Boa noite Brasil, tchau